Tem muita gente que trabalha só com costura criativa. Mas, Ju do céu, agora até máquina de costura eu vou ter que comprar? Não. Você pode aproveitar o mercado da costura criativa para fornecer para a costura criativa. Para fornecer para o mercado de costura criativa. O que você pode fornecer? Apliques desse tipo, apliques desse tipo já prontos para a pessoa receber pelo correio. É um envelope que você manda. Põe no envelope e manda para a pessoa. Acabou. O trabalho, o tempo para você fazer um negócio desse aqui, é mínimo. É um material mais caro. Tem o valor do seu processo de cortar, de criar e tudo mais. Você pode explorar o mercado de fornecer aquilo para as pessoas que trabalham com costura criativa. A Nai, que é aluna lá do curso, ela faz a parte de personalização para a mãe dela, que faz a costura criativa. A gente tem um outro aluno que entrou para o treinamento para aprender a fazer a personalização das coisas que a esposa costura. Chama seu marido a amiga. Chama seu marido. Às vezes você está aí, você tem um negócio. Às vezes, né? Cria um negócio familiar, coloca o maridão aí para trabalhar junto com você. Está certo? Então, você tem área para trabalhar com máquina de costura, você fazer a costura, você fazer a personalização. Mas também tem mercado para você pegar só a sua silhuete. Tá bom? Então, o mercado não para na costura criativa. O mercado de costura criativa não para aí. Você pode explorar o mercado só tendo a sua silhuete. Lógico, né, gente? Como eu já falei para vocês antes. A máquina em si, se você não sabe extrair as coisas dela, se você não sabe usar o programa direito, se você não tem esse conhecimento, a máquina em si é uma tesoura parada em cima da mesa. Ela sozinha não vai fazer nada. Ela precisa que você acrescente esse conhecimento, que você faça as ações de configuração e tudo mais. E o meu objetivo aqui é te mostrar como, qual é o caminho que você tem que seguir para realmente extrair tudo isso aí da máquina. Tá bom?